Tanto da experiência de gestão como reitor, como também de toda a experiência da universidade, eu cheguei em 1957 e fiquei até 1998, foi um tempo razoável. O que eu observei, qual foi a minha experiência? A universidade é uma obra em construção, ela foi sendo construída desde aqueles anos 56, 57 até os dias de hoje e vai ser para o futuro. A universidade é um projeto que nunca está completo, nunca está acabado. Uma obra pequena que começou com dificuldades, principalmente no início, conseguiu superar as dificuldades, e se transformar num centro universitário, no interior brasileiro, construir um centro universitário com essa qualidade é realmente uma coisa extraordinária. Então a universidade é uma obra em construção. Hoje, quando eu fico imaginando tudo o que foi preciso fazer, me dou conta da quantidade de pessoas que realmente ficou envolvida nesse projeto de construção da universidade. Então é uma obra coletiva. Hoje, dá para imaginar como foi importante para o desenvolvimento de Passo Fundo e da região a presença da universidade. Olhando os últimos 50 anos da história de Passo Fundo, acompanhei tudo muito de perto, eu estou convencido que a obra mais importante nesses últimos 50 anos para o desenvolvimento de Passo Fundo foi e é a universidade de Passo Fundo. O PF, há 45 anos, a universidade da nossa comunidade.